Música Lendas viajam através de eras sobre um Deus Divino, soberano Há mais de mil anos ninguém nunca venceu Assassino, grau e tirano Mas lendas não contam Que cedo se resistiu, que se dividiu em vinte e pedão Nossos contos Tetos se espalharão como objetos amaldiçoados Não contam O corpo que os absorve será tomado por esse rei Não contam Eu que sou esse rei E adivinha, eu voltei Retornei pra trazer inferno nessa era Deu amarei desespero e agonia nessa terra Mulheres e suas crianças Morto Refinarei minha nariz Descorpos Se o moleque não quer ceder Passou mal, não te esqueceu Se o suco não retornar O terror vai começar Itadori agora é um receptáculo Se prepare que eu farei um espetáculo Me suprimir apenas o meu obstáculo Fato Será assim tão fraco Criado pelo meu prazer Eu farei que Vocês vejam, não importa Será chamas fêmeas como sei Prestejam o dominário Quirei Um grande massacre Parei Subir, julgarei Meu aspedeiro E o seu desespero Se a dor o gojo eu vou te matar primeiro Me arraia o insolente que é meu ser Tinho mais E só vou te ensinar Seu sensual real Magnitude E oi que tem cair Fukuma me surgiu Seu coração não tá mais sotaque Tu prometo curar ele Se você forjar um barco Rebre a algo interessante Eu poderei te mostrar Se um detalhe Você não vai sem SIRCULA O mal é tornar quando eu entorco KUBA Me susto e me expansão Fora que tu tudo suba Mas bem, não trarei Do topo sempre sei KARE 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 As maldições As maldições Tudo bem, meu braço de repente Eu, sendo bem o mal e bolês Vou dizer só uma vez Não me toque Jamais Arrogante Sua cabeça está alta demais Acham que por conta de um dois ou dois Vocês tem direito de ir a minha ordenada Não é necessário Roteio meus planos Mas por corte Sem uma proposta Farem Se me trocar Se eu conseguir Vou falar o que mandar Eu chego e irá Não vou fugir Humanos vão matar O meteoro caindo Se eu se movo Se eu mandar Luz Vem Calma Sai Vou contra fogo Carbonizar Na rolada Como e não morrer A precisão de você Não é nada Não é que olhar o caos que a gente acabou de fazer O plano acontecerá Eu Espere em sua alma quebra Ninguém Tem poder Inferir Mas se esquece de segurir Vem com o meu possui Para eu te lembrar De antes Se não está algo interessante Esses humanos nunca vão mudar O que você vai cantando a própria vida A funda do somar na escuridão profunda Ele vem ver, mata que se eu me rir Mas tudo, sua alma não vai resistir Nem comestiva e resta Somente o seu cunha Absoluto e mortal Feito ser um ancestral O palco vai em sua revolta Satoru Gojo Tá de volta Se lembra quem é seu primeiro Que eu ia matar Satoru Gojo Nessa batalha Morrerá Feito ser o mais poderoso De toda a história Contra essa história Arrogante e orgulhoso Venha me enfrentar Você tem enfrentado Não me sustentar Sua sorte no meio Mesmo tuar esmaga Morrerá Com a garganta Acordará Mas seus truques adaptarem Desespero Seu orgulho se tornará Meu É tarde e vez Se ser aguentado Nem comem do solo Imagina agora Que você está contra três É só um humano qualquer Se é difícil de se regenerar Morrerá Capazinho se adaptar Independente de ter o que quiser O mais forte é o mais forte Porto o próprio mundo Pra que o mundo possa ver Satoru Gojo Você não é metade do homem Que dizia assim Sua corra Sua corra Vou mais forte na época Sua corra Não me importar Sua visão de amor Tudo que sobra De bastante Sua corra Sua corra O mal retorna Quando eu entorco Cuba Mesmo time expansão Fora aqui Tudo que suba Mas vem não trair Do topo sempre ser Cair As maldições As maldições Tudo em pedaços De repente É o Santo Mário Maripolente Não me importar Mas vem não trair As maldições As maldições Obrigado.